Esta vai para todas as guerreiras Todas as mulheres que têm passado por estas lutas E para todos os homens que não as abandonam E se mantêm ao lado delas Isso é amor E isto é amor Amor é viver a vida sem pressa É com pica da pequena promessa É amá-la mesmo quando o cabelo cai Quando ela entra no hospital sem saber se fica ou vai A fazê-la sorrir deitada naquela cama Dizer-lhe que ela é linda mesmo quando lhe tiram a mama Vê-la em duas rodas e desejá-la na mema Ser homem para poder pôr-lhe comida na mesa Compromisso sem amor, prefira amor sem compromisso Que o único seja amado enquanto estivés comigo Vencedora és com um lenço na cabeça Mas com um sorriso de fé à espera que ele cresça Linda és após a quimioterapia Chega a casa veja aquela que me apaixonei um dia E a luta não muda a essência Amor não é ciência Saber que tu me amas é a minha recompensa Amor é tudo aquilo que sempre fiz para mim Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é estar ao teu lado de qualquer jeito É sorrir quando nem tudo é perfeito Dar-te força quando o teu sorriso não se solta Amor é sermos um para poder dar a volta É ter a certeza de que tudo vai dar certo Ficar ao lado de quem sempre esteve perto Quem apenas vê com os olhos não sabe o que é amor Amar é ter a certeza que na dor há amor Amor não é um feeling, é uma forma de ser Se o amor for verdadeiro assim será até morrer Não há doença nem batalha que mude aquilo que sinto Mesmo quando a vida nos obriga a apertar o cinto Tu és o meu exemplo, esse sorriso tão lindo Essa garra que carregas na vida é o teu brilho E se Deus me dissesse, dou-te aquilo que quiseres Eu diria pai, eu só quero essa mulher Amor é tudo aquilo que sempre quis para mim Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é tudo aquilo que sempre quis para mim Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti Amor é tudo aquilo que eu tenho para ti O que é isso?